Sonhar com cachorro chorando, o que significa sonhar com o choro de cachorro. Sonhar com cão chorando não indica coisa boa, atenção! O choro de cachorro no sonho mostra que você não está se relacionando bem com seus amigos ou familiares, mostrando-se irritado com eles, seja por exigências exageradas ou por puro capricho. Se continuar agindo dessa forma, certamente encontrará muitos conflitos com as pessoas do seu relacionamento diário. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com choro. Sonhar com choro significa... O que significa sonhar que está chorando? Sonhar com choro significa que você precisa deixar seu instinto de encaminhar para seus propósitos. Pode ser a representação que em breve coisas boas irão acontecer em sua vida. Quando quem sonha chora em sonho, é um aviso para que na hora de tomar uma decisão importante, deixe a tua intuição guiar seus passos. Se você viu outra pessoa chorando, você fará parceria com uma pessoa muito envolvente e inovadora. Ver criança chorando em sonho, espere boas e surpreendentes notícias. Sonhar com choro é uma forma que seu subconsciente encontra para mostrar emoções reprimidas, os medos e tristezas de sua vida real. Quando você sonha com choro, procure buscar o equilíbrio dentro de si, evitando os problemas que precisa enfrentar no dia a dia. Sonho com choro também representa diversos significados, dependendo da forma como surge em seu sonho, meu ser de luz. Sonhar que está chorando, sim, pode indicar principalmente suas emoções reprimidas quando está acordado. O sonho com choro pode acontecer em momentos no quais você precisa tomar uma decisão importante para a sua vida. Como trocar de emprego, deixar um relacionamento. Quando você sonha com choro, busque seguir suas próprias intuições, analisando sempre as consequências dos seus atos e procurando os meios para encontrar a própria felicidade. Meu ser de luz, quer ajuda na interpretação do seu sonho? Eu quero e vou ajudar você a interpretar. Como? Deixe abaixo nos comentários como foi, aonde foi, com quem foi, não importa o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Deixe um botão abaixo, se inscreva no canal. YouTube, me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno nesse vídeo e respondo a sua pergunta, tá bom? Deixe nos comentários qual foi a sua pergunta. Se inscreva no canal, YouTube, me avisa, eu retorno e respondo a sua pergunta. Você merece ser feliz, no amor, no trabalho e na vida pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho